Rapaziada lá da roça E do sul desta nação Vocês têm a nossa estima e nossa consideração Se você é pobre ou rico, não ligue pra isso não Faça o bem e vá em frente com amor no coração Não se esqueça que Jesus nas águas do Rio Jordão Foi batizado por um pobre Que se chamava João São José foi carpinteiro, Pedro foi um pescador Cristo sendo o rei do mundo, foi um grande pregador Na hora da refeição é que devemos dar valor No meu povo da lavoura, no povo trabalhador Grande mestre do universo, atendem-nos por favor Levem-nos por um caminho de bondade, paz e amor De coragem a minha gente, meu poderoso Senhor Abençoai sempre a família De todo labrador A pessoa que é da roça Eu estive observando Não faz feio, não se enrosca No lugar que vai entrando Sua maneira é conhecida Quando ele está chegando No rosto de um labrador Vergonha sempre está sobrando Ele sabe muito bem Onde põe o seu nariz Sua humildade é conhecida Como o canto da perdiz Labradores desta terra É bem profunda a sua raiz Você é a mão de ferro Que sustenta este país Com tantas mulheres para eu procurar Para eu amar sem me comprometer Por que é que eu fui logo me apaixonar Por alguém que hoje só me faz sofrer Não tenho direito à felicidade É a pior coisa que me aconteceu Não posso esquecê-la, meu Deus, que castigo Eu já sei que ela nada quer comigo Ela é mulher de um conhecido meu Com todo o dinheiro que eu tenho guardado Nem posso chegar perto dessa mulher Até o leito dela é todo decorado Com ouro brilhante e tudo que ela quer Se ela fosse pobre eu lhe daria tudo Porém veja o que o destino me deu Seu marido é jovem e muito atraente Ela gosta dele apaixonadamente E o pior que ele é mais rico que eu Um dia na rua peguei na mão dela Eu disse pra ela por favor me atenda Durma uma noite em meu apartamento Por trinta por cento da minha renda Ela respondeu dinheiro eu tenho muito Se afaste de mim antes que eu me ofenda A educação é uma joia rara E você não tem vergonha na cara Saiba que meu corpo não está à venda A educação é uma joia rara Oi, vida amargura Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de fogo Saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargura Oi, vida amargura Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, que saudade dela Não aguento mais vou lá na vendinha tomar um pingão Ela foi embora, partiu pra longe, fiquei sozinho Ela foi chorando, partiu pra longe, fiquei sozinho Ela foi chorando, sentindo pena em me deixar Qualquer dia desse fico de fogo Saio zoando Onde ela mora, juro por Deus que eu vou morar Oi, vida amargura Quanta dor que sinto neste momento em meu coração Oi, vida amargura Oi, vida amargura Que saudade dela Não aguento mais vou lá na vendinha tomar um pingão Não aguento mais vou lá na vendinha Preciso chorar desse jeito Menina bonita, anjo encantador Aquele tapinha que dei no seu rosto Não foi por maldade, foi prova de amor A nossa briguinha foi de brincadeira Eu não quero ver você chorando assim Enxugue o canto, sorria um pouquinho Chegue meu benzinho pra perto de mim Não seja assim tolinha Só gosto de você Encoste no meu ombro Porque vou lhe dizer Amor igual o nosso Sei que ninguém destrói Não fique assim bravinha Eu sei que tapinha de amor não dói Não seja assim tolinha Só gosto de você Encoste no meu ombro Porque vou lhe dizer Amor igual o nosso Sei que ninguém destrói Não fique assim bravinha Eu sei que tapinha de amor não dói Não fique assim bravinha Tem duas classes de gente no mundo Eu gosto mesmo e dou muito valor É o operário que eu respeito tanto O outro é meu irmão labrador É o operário que fabrica tudo Com seriedade e com muito amor O labrador das mãos abençoadas Planta e cole na terra sagrada Seja empregado ou empregador O labrador às vezes perde tudo Com a seca ou a inundação Eu sou um artista pequeno, mas tenho Pelos labradores consideração Eu vim do campo, me criei na roça Trago essa gente no meu coração Se for preciso eu volto de novo Para o trabalho junto do meu povo Por quem tenho grande admiração A nação inteira sensibilizada Agradece a grande colaboração Do operário e dos labradores Atenção crianças Não fiquem na rua O terrível homem mau está ali no bar Eu sou o homem mau, eu sou o mal, mal mesmo Venderam? Traz cachaça com farinha para todo Vamos logo, misture esse negócio aí É pra todo mundo beber Onde vai, moço? Eu vou indo embora, eu nunca bebi E nem vai beber E você aí, como é o seu nome? Meu nome é Pedro Era Pedro, agora é defunto Sua cara muito feia Dava medo até de ver Quando entrava na cidade Dava tiros pra valer Não tinha nenhum amigo Só vivia pra matar Certa vez numa vendinha Veja o que foi se passar Certa vez numa vendinha Bandido apareceu no povoado Pra matar o homem mau Ele veio contratado O homem mau falou pra ele Você veio me matar A madeira do caixão Você já pode encomendar Então você veio me matar, não é? Quem é você? Eu sou o famoso Billy Gancho Por quê? Pronto Era Billy Gancho Agora é defunto Gancho Ha 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 Todos tem seu dia certo Todos tem seu fim marcado Pra acabar com o homem mau Veio de longe um delegado Os dois homens frente a frente Lá na rua se encontraram O homem mau e o delegado Desse jeito conversaram Então você é o delegado que veio acabar comigo? Qual é o seu nome, delegado? O meu nome é Justiça Você está preso, homem mau Ha 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 Quem é você pra me prender, delegado? Fique sabendo que eu sou o homem mau, mau É, você era o homem mau Agora é defunto mau A justiça sempre vence Terminou aquela intriga O homem mau amanheceu Com a boca cheia de formiga Lá na sua sepultura Escreveram com desdém O homem mau morreu bem tarde Não faz falta pra ninguém Quem fala de nós é porque tem despeito Não creia meu bem, é somente maldade Você pode ver que essa falsa gente Só quer destruir nossa felicidade Eles fazem tudo para separar-nos Porém meu amor por você é profundo Não adianta briga, não adianta encrenca Não troco você por nada deste mundo Não fique assim triste Não brigue comigo Não ligue meu bem ao que esse povo diz Eles têm ciúmes do nosso namoro Eles têm inveja de quem é feliz Fique aqui comigo, não me deixe nunca Olhe nos meus olhos que vou lhe dizer Posso perder tudo nesta minha vida O que eu não quero é perder você Sabes que lhe adoro tanto Sem você eu não sou nada Vamos viver bem juntinho Sem ligar pra essa gente despeitada Levantei-me um dia bem cedo Pra ver lá na praia a minha namorada Eu cheguei quando o sol já nascia Só vi seu rastinho na areia molhada Avistei uma carta escrita Jogada na areia que ela me deixou Quando fui apanhá-la pra ler A onda do mar a carta levou Eu pulei sobre as ondas furioso Pra pegar a carta que a água arrastou De repente veio uma gaivota voando baixinho A carta agarrou Eu voltei na praia para ver o sinal Dos seus pés que na areia ficou Eu chorei quando vi que a onda Ao bater na praia seu rastro apagou Todos os dias eu volto na praia Pra ver se meu bem espera por mim Porém só vejo a malvada gaivota voando baixinho Cantando assim Eu quero ver se meu bem Senta aqui neste banco, pertinho de mim Vamos conversar Será que você tem coragem de olhar nos meus olhos E me encarar Agora chegou sua hora, chegou sua vez Você vai pagar Eu sou a própria verdade Chegou o momento, eu vou te julgar Pedi pra você não matar, nem para roubar Roubou e matou Pedi pra você agasalhar A quem tinha frio você não agasalhou Pedi para não levantar Falso testemunho Você levantou A vida de muitos coitados Você destruiu Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Que a você mesmo você exterminou O avião que você inventou Foi para levar a paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Foi você que causou Essa guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado Pra sempre Vou ver se você É culpado ou inocente Você é um monstro Covarde e profano É um grão de areia Frente ao oceano Seu ouro falou alto Você tudo comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Se eu pudesse estaria agora Agarradinho com quem me adora Bebendo um trago E curtindo o som Mundo é um velho sem porteira Eu amarrava aquela fogueira Mais que lasqueira Mais que trem bom Não posso viver sem ela Quando me lembro dos beijos dela Quando me lembro que ela me ama Saudade e garra apertar Eu sinto vontade até de urrar E sair pro mundo comendo grama O cabra quando é valente Sendo machão Finge que não sente Mas ele vive num desespero Fica inquieto com dor na alma Nos braços dela Ele se acalma Fica mansinho Igual um carneiro O cara que está distante Lembra seu bem a todo instante Coração pula O sangue esquenta Quando o sujeito está Quando o sujeito está apaixonado Quem ama a mulher caçada É perigoso Nem cruzilhada O quarenta e quatro no pé do ouvido O amor é cego e não tem preço É a dor mais triste que eu conheço Não tem cientista que vai dar jeito O peito O amor é igual uma erupção Que derrama fogo igual um vulcão Explodindo tudo dentro do peito Olá pessoal Meu nome é Pedro Querozene Hoje eu vou arregaçar essa cidade Haha, de acho! Pedro Querozene Pedro Querozene era louco, muito louco Vivia bagunçando lá na sua região Entrava a cavalo nos botecos da cidade Se alguém olhasse feio arranjava confusão No sábado bonito Ele chegou no povoado Bebeu feito um gambá Chamou as moças de bonecas Mas o pior de tudo Ele estava quase pelado Com óculos na cara Sem camisa e só de cueca Chegou o delegado Mais bravo do que o capeta Ao Pedro Querozene Ele fez uma proposta Nós vamos beber junto Até o dia amanhecer Aquele que tombar Vai perder essa aposta Chamaram o prefeito Só para testemunhar Chegou também o padre Para ver toda a verdade Aquele que perdesse Pagava toda a despesa Ainda era obrigado Sumir daquela cidade Vamos lá delegado frouxo Se eu não acabar com você hoje Não me chamo Pedro Querozene Oh barbaridade Oh barbaridade Os dois foram bebendo e dando tiros no telhado Beberam todo estoque Que tinha naquele bar Acabou a bebida Mas o prefeito depressa Pegou uma carroça Foi buscar no outro lugar Há cinco horas em ponto O Pedro não aguentou Já fez xixi na calça E saiu de quatro pé Subiu no seu cavalo O povo presenciou Mortou de cara pra trás E saiu de macharré O Pedro Querozene Nunca mais voltou na fila O povo ainda não sabe O que foi que aconteceu O Pedro bebeu tanto Que perdeu aquela aposta Ninguém sabe se ele vive Ou se o homem já morreu Depois fiquei sabendo Que aquele delegado Combinou com o vendeiro Uma trama engraçada Enquanto o Pedro bebeu Um garrafão de cachaça O delegado bebeu Um garrafão de limonada Estou vendendo uma casa mobiliada Numa rua asfaltada Num bairro bem adiantado Com telefone Com jardim E com piscina É uma residência fina Pra se viver sossegado O preço é bom Não perca a oportunidade Pra falar bem a verdade É uma joia muito rara Eu vou viver numa casinha Na floresta Enquanto ainda resta Vergonha na minha cara Vergonha na minha cara Vida Todos têm os beijos dela Todos têm os beijos dela De madrugada Pra aumentar O meu desgosto Passa abraçada Passa abraçada com outros Me colhendo Outro homem Abraçando A mulher A mulher que era minha Pimenta E a mesma pimenta Que você jogou Não me canso Não me canso de gritar pro mundo afora Agora Não me canso de falar dos meus irmãos Não me canso de falar dos lavradores Eu os quero de todo meu coração A verdade A verdade está no mar E nas montanhas Nas estradas Na cidade E no deserto Toda casa onde vive um lavrador Pode crer que Jesus Cristo está por perto Nas areno do olhar meigo e puro Amparai nosso querido lavrador Dê a ele muita força para a luta Dê a ele esperança, paz e amor Quando alguém fala mal do homem do campo A barra pesa, gente briga, coisa engrossa Porque aquilo que comemos na cidade Vem do braço da minha gente da roça Juventude que trabalha sorridente Sobre a luz que vende o céu da cor do anel Lavradores vocês estão construindo Nossa pátria, nosso querido Brasil Pessoal, vamos embora O Jack vem vindo aí Nossa senhora Nada disso Ninguém vai sair daqui Aquele que sair vai engolir chumbo Garçom Traz cachaça para todo mundo aí É pra já, é pra já Aí, é pra encher a cara, hein? Wymus Você não bebeu por quê? Porque ninguém manda em mim Não bebeu, mas morreu Hahahaha Em uma cidade, lá longe e bem distante Aonde a bala fazia a lei Morava um bandido bastante afamado Já tinha matado quarenta e três Seu nome era Jack, esperto e violento Era conhecido como matador Brigava e batia no meio da rua O povo já corria, ele era um terror Um dia tardinha, naquele povoado O Jack armado entrou num botequim Chegou arrastando a sua espora E a todos dali Foi dizendo assim Hahahaha Atenção Eu sou o Jack matador Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Gaiteiro Toca o negócio aí Ae, bonito Uai moço Uai moço Você não dançou por quê? Porque ninguém manda em mim Não dançou Mas morreu Porém certo dia Naquele povoado Chegou mais um homem Também valentão Seu nome era aqui de veloz Como um gato Matava pra ver o defunto no chão Mandou um recado Urgente pro Jack Estou lhe esperando Lá dentro do salão Eu quero acertar Uma conta antiga Eu vim de tão longe Por esta razão No bar da esquina O Jack foi entrando Já foi avistando O Kid no balcão Chegou prevenido Cabeça bem alta Resposto a matar Foi dizendo então Olá Kid Mandou me chamar é? Mandei sim Jack Eu quero acertar Aquela continha Velha hoje É pra Jack Ed Puxa o revolve Dois tiros se ouviram Por entre a fumaça Dois corpos caídos No chão estirado Chegou um xerife Tremendo de medo Ao ver que os dois homens Tinham se matado Puxado a carroça Na mesma tardinha Foi pro cemitério Os dois no caixão A banda tocava De tanta alegria No fim da encrenca Dos dois valentões Essa é a história de uma garota que andava sempre acompanhada de uma marreca Eu arrumei Eu arrumei uma bonita namorada É linda, linda Até parece uma boneca Ela só anda pelas ruas da cidade Esbilhotando e brincando com peteca Um certo dia peguei na mãozinha dela Quis dar um beijo Nessa garota sapeca Mas toda turma Já olhou pro nosso lado Com aquele barulhão Que fez a sua marreca Toda tardinha Meu benzinho sai na rua Mas a marreca sempre vai junto também Tenho vontade de pegar essa marreca E jogá-la embaixo da roda de um trem Se eu pudesse arrancaria o pescoço Dessa marreca que me olha com desdém Porém no dia que eu beber umas cachaças Eu juro que arranco pena da marreca do meu bem Vou ficar de fogueira Seja lá como for Depois vou torcer o bico da marreca do meu amor Vou ficar de fogueira Seja lá como for Depois vou torcer o bico da marreca do meu amor Deus me pague meu irmão pelo trabalho Que você vem realizando o ano inteiro Você é a mola mestra que sustenta 120 milhões de brasileiros Você alimenta todo mundo com seus braços Mesmo assim tem gente que não vê o seu valor Muitas pessoas não sabem que o seu sustento É o sagrado alimento que provém do labrador Tem muita gente que te chama de caipira Porém sua comida foi você que plantou Eu me revolto contra aqueles que te ofendem Porque caipira é a mãe de quem falou Sem você meu labrador ninguém é nada Ninguém seria formado em coisa alguma Todos deviam te tratar com mais amor Sem você meu labrador Sem você meu labrador ninguém é coisa nenhuma O presidente desta nação reconhece Que você é um herói trabalhador E em nome do poder que lhe foi dado Ele diz muito obrigado a você meu labrador Muitos milhões de labradores Todo dia levantam cedo cumprindo sua missão Eles merecem nosso amor, nosso respeito Nosso carinho, nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja o povo da lavoura Para que ele jamais caia num ardir O lavrador é um guerreiro abençoado É o exército sagrado do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça Que Jesus Cristo faça sempre feliz É o lavrador que dia e noite está atento Colhendo os alimentos que sustentam esse país Muitos milhões de lavradores todo dia Levantam cedo cumprindo sua missão Eles merecem nosso amor, nosso respeito Nosso carinho, nossa eterna gratidão Quero que Deus proteja o povo da lavoura Para que ele jamais caia num ardir O lavrador é um guerreiro abençoado É o exército sagrado do meu querido Brasil Salve, salve o trabalhador da roça Que Jesus Cristo faça sempre feliz É o lavrador que dia e noite está atento Colhendo os alimentos que sustentam esse país É o lavrador que dia e noite está atento Colhendo os alimentos que sustentam esse país Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo Meu pobre papai querido Enxugue as lágrimas do rosto Por que papai que você chora tão sozinho Me conta meu papaizinho O que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado Meu pobre velho adorado É seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste Porque é que está chorando Quando lhe vejo tão tristonho desse jeito Sinto estremecer meu peito Ao pulsar meu coração Meu pobre pai você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo Não tenha medo Meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue Papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança Era me ver homem formado Eu fiquei grande Estou seguindo meu caminho E você ficou velhinho Mas estou sempre a seu lado Meu pobre pai Seus passos longos silenciaram Seus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo Meu pai quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que não vou deixar Você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo Sou seus passos Sou sua luz E sou seus braços Sou seu filho Idolatrado Crirei três filhos Com trabalho e muita luta Eu era pobre Batalhava noite e dia Com sacrifício Eu cuidei dos meus meninos Pelos formados Era tudo que eu queria Com fé em Deus Eu sofri sem dizer nada Mesmo encontrando somente dificuldade Tinha uma coisa que me enchia de prazer Eu queria mesmo ver Meus filhos na faculdade Sem alimento Sem alimento eu passava muitos dias Sem agasalho eu dormia no inferno Mandava todo o meu dinheiro pra cidade Para meus filhos Para meus filhos comprarem livro e cadernos Deus me ajudou Todos eles se formaram Advogado, engenheiro e professor Depois eu fui morar com eles na cidade Sem saber que a verdade Ia me encher de dor Veio a velhice Meus cabelos branquearam Fiquei doente Minha força foi vencida Aqueles filhos que eu formei com tanto amor Acham que agora atrapalho suas vidas Eles mandaram eu morar em um asilo Hoje me negam seu amor, sua atenção Eu fiz de tudo para vê-los bem formados E aqui estou jogado na pior ingratidão Todo o dinheiro que eu ganhei honestamente Eu gastei tudo para formar os meus filhos Cada custão que eles me fizeram gastar Serviam pra eu comprar meu passaporte para o asilo Neste momento que me encontro aqui chorando Meu triste prano eu derramo por meu bem Será meu Deus que ela também está pensando em mim Ou se agora vive nos braços de outro alguém Se eu tivesse o endereço dela Se eu tivesse o endereço dela iria procurar Para dizer-lhe que já não suporto esta solidão Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração Talvez o orvalho que cai é mansinho nas verdes campinhas Esteja molhando seus lindos cabelos nos braços de outro Pode ser também que ela esteja dormindo sonhando comigo Neste dilema, morrendo aos poucos Se eu pudesse estar neste momento bem juntinho dela Eu diria a ela para não fazer-me mais ingratidão Mas não adianta, meu bem, vive agora longe dos meus olhos Mas bem pertinho, muito pertinho do meu coração Não adianta, meu bem, vive agora Eu já mandei muitos avisos pelo rádio Para saber notícias do meu amorzinho Eu quero ver se desta vez vou descobrir O endereço do meu bem Porque não vivo sozinho Faz muito tempo que não vejo seu sorriso Estou sentindo uma tristeza sem tamanho Já esqueci até a cor dos seus olhinhos Não sei se são pretos, verde, claro ou castanhos Eu nem me lembro o dia do primeiro beijo Só sei dizer que foi numa tarde de frio Lá na pracinha, bem pertinho da igreja O guarda olhou e fez de conta que não viu Eu me recordo que depois daquele abraço Ela foi embora sem me dar satisfação Desceu a rua lá na esquina do jardim Deixando triste o meu pobre coração Se você ver meu amorzinho pelas ruas Segure ela, telefone-me depois Fale comigo, eu lhe pago a recompensa Marque bem meu telefone 31842 Eu nem me lembro o dia do primeiro beijo Só sei dizer que foi numa tarde de frio Lá na pracinha, bem pertinho da igreja O guarda olhou e fez de conta que não viu Eu me recordo que depois daquele abraço Ela foi embora sem me dar satisfação Desceu a rua lá na esquina do jardim Deixando triste o meu pobre coração Se você ver meu amorzinho pelas ruas Segure ela, telefone-me depois Fale comigo, eu lhe pago a recompensa Marque bem meu telefone 31842 Atenção, oradores da Vila do Cachorro Sentado O Roque Bravo entrou aí no bar Muito cuidado, hein? Papai, quem é aquele homem feio que quer matar todo mundo, hein? Fala baixo, meu filho Aquele é o Roque Bravo Vamos, saiam todos da minha frente Saiam da frente, já disse! Vou derrubar tudo isso aqui Agora eu vou embora Mas amanhã voltarei para acabar com tudo isso aqui Ha 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 Roque Bravo era temido, era o terror lá do sertão Ninguém mais tinha sossego em toda aquela região Pra puxar o seu revolver tinha bem facilidade Ligeiro igual um raio em dias de tempestade No lugar que ele chegava todo o povo se escondia No boteco que ele entrava a confusão logo surgia Me dá um conhaque aí depressa Pronto, Sr. Roque, aí está o conhaque Não quero mais o conhaque, troca ele por uma cachaça, vamos logo É pra já, Sr. Roque, aí está a cachaça no lugar do conhaque Pode beber Assim é que eu gosto, até logo Sr. Roque, o senhor vai embora sem pagar a cachaça? Pagar? Eu não troquei a cachaça pelo conhaque Está certo, mas o senhor não pagou o conhaque Como é que eu vou pagar se eu não tomei o conhaque? Pronto, está pago E a senhora aí, gosta de flores? Ah, Sr. Roque, eu adoro flores Amanhã no seu enterro terá muitas flores Os dias foram passando Certa vez, Roque Bravo soube que no arraial da Vaca Morta Havia um homem valente Roque foi para lá e ao ver o valentão Roque Bravo disse assim Quem é o Bravo aí? O Bravo aqui sou eu, por quê? Tem mais algum Bravo aí? Quem são vocês dois? Eu sou o Joaninho Farofa E este aqui é meu irmão famoso Beppe Caruncho Pronto, deu caruncho na Farofa Cadê o garçom deste restaurante aqui? Estou aqui, Sr. Roque Tem comida aí? O senhor gosta de bife a cavalo? Gosto O senhor gosta de frango frito? Gosto Hum, eu também gosto, mas não tem? Toma, e vê se me respeita Você aí, o que está fazendo? Dê o fora daqui já Eu vou dar o fora daqui Mas você vai comigo, Roque Bravo Eu ir com você? E por que motivo? O motivo é simples Eu sou um policial e você está preso, Roque Bravo E não tente nenhum golpe Senão eu lhe encho de estranho, entendeu? Vai andando, Roque Bravo Você está preso Eu preso? Coisa nenhuma Lá vai fogo, policial Eu lhe avisei, Roque Bravo Você ia para a cadeia Agora vai para o cemitério Com a justiça não se brinca Acabou-se o valentão A paz voltou nessa cidade Todos vivem trabalhando Cheios de felicidade Roque Bravo O gesta morto Recebeu o seu castigo Com ferro Vive a ferindo Com ferro Ele foi ferido Roque Bravo O desordeiro Recebeu sua sentença Devia ter compreendido Que o crime não compensa O que o crime não compensa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto